Na apresentação multicultural no palco do Teatro Castro Alves, 65 alunos demonstraram o que aprenderam nos cursos de editor de vídeo, iluminador cênico, assistente de camarim e agente cultural que teve este repentista entre os formandos. Isso é cultura viva, isso é viver cultura. Com este curso, temos ferramentas para podermos ter esse diálogo, facilitar esse diálogo com o poder público e o poder privado, assim como alguns elementos, como os editais, como é que preenche o edital. Jovens e cheios de expectativa, Dilute e Roberta são os mais novos editores de vídeo do mercado baiano. Para eles, a qualidade do curso superou as expectativas. A gente tem muita dificuldade para estudar, e arte principalmente, é uma coisa que é mais complicada, né? Então, o Pionatec, pelo menos para mim, foi muito importante, está sendo importante, e acho que vai continuar sendo atrás da minha vida, porque foi um divisor de águas em minha carreira. Nós produzimos quatro estilos de produtos de audiovisual, que é documentário, videoarte, clipe e ficção. Aí nós nos dedicamos a isso e vamos fazer a estreia no dia 7, agora, quinta-feira, às 17 horas, na sala Alexandre Robato, na Dimas. Uma das mais experientes da turma, a costureira e estilista afro Saraí, não quer saber de se acomodar profissionalmente. Por isso, ela escolheu o curso de assistente de camarim para se aprimorar ainda mais. Eu já trabalho como costureira, sou estilista afro, e já desenvolvo esse trabalho de camareira, mas sempre desenvolvi ele sem ter um curso definido para isso. Então, para mim, foi uma ótima oportunidade. O Pronatec vem, de certa forma, ocupar essa lacuna que existe e qualificando o aluno e também o mercado. É interessante a gente pensar que isso reverbera de uma forma muito significativa nesse mercado técnico que fica nos bastidores. Os alunos de iluminação cênica também colocaram em prática o que aprenderam em mais de quatro meses de curso. Nós aprendemos nesse curso sobre tipos de refletores, como programar uma luz, para que é utilizado os filtros de luz, que são chamados e conhecidos como gelatina, entre outras variações. Com carga horária de 240 horas, os cursos são resultado da parceria entre os governos federal e estadual por meio do Centro de Formação de Artes da Fundação Cultural da Bahia. Formação é o ponto número um de todos os planos setoriais. É o que tem uma demanda mais clara para a gente. Eu cheguei na Fonseb sabendo que essa seria uma das nossas prioridades, pensar na cadeia produtiva a partir da formação, para que a gente possa construir outros avanços e resolver outras questões dos elos da cadeia produtiva. Já de uma forma, a formação, ela dá esse alavancar.